A graça é dada de graça Mas foi lá na cruz do Calvário Que o Filho de Deus padeceu A graça é dada de graça Todo mundo juntinho comigo A graça é dada de graça O amor que ninguém mereceu Mas foi lá na cruz do Calvário Que o Filho de Deus padeceu Vou dizer assim Se você tá de graça na praça Sentado esperando que caia do céu Sua vida está arruinada Não crê mais em nada Tudo foi ao léu Hoje mesmo ainda há esperança E a sua vida até pode mudar Então para de graça Busque entre os céus a graça Hoje o papai te chama Vida em abundância Ele quer te dar A graça é dada de graça A graça é dada de graça A todos que buscam Vou subir de graça é dada de graça Vou subir de graça Se você tá de graça na praça Sentado esperando que caia do céu Sua vida está arruinada Sua vida está arruinada Não crê mais em nada Tudo foi ao léu Hoje mesmo ainda há esperança E a sua vida até pode mudar Então para de graça Busque entre os céus a graça Hoje o papai te chama Vida em abundância Ele quer te dar Hoje o papai te chama Vida em abundância Ele quer te dar Os papai te chama Vida em abundância Ele quer te dar No reino do céu não tem esquema É sim, sim E não, não Sorria, cavaquinho Esse é o cavaca adorador Quebre as barreiras Toda maldição Que quer impedir Minha rentidão Minha rentidão Necessito Necessito tanto de sentir Conseguir E alcançar E alcançar a vida plena Com Jesus O Senhor romperá com Jesus Os inimigos diante Assim como as águas Assim como as águas rompem as barreiras A minha alma A minha alma Necessita tanto do poder Dado a palavra Necessito Necessito tanto de sentir Para prosseguir Para prosseguir E alcançar a vida plena Com Jesus Com Jesus Quebre as barreiras Quebre as barreiras Tome a minha direção Quebre as barreiras Me coloque em comunhão Quebre as barreiras My coração Oh Senhor Se vivo para Ti Oh meu Senhor Quebre as barreiras Do meu coração Se vivo para Ti Oh meu Senhor Meu Senhor Quebre as barreiras Do meu coração Se vivo para Ti, ó meu Senhor Quebre as barreiras do meu coração Se vivo para Ti, ó meu Senhor Quebre as barreiras do meu coração Se vivo para Ti, ó meu Senhor Quebre as barreiras do meu coração Se vivo para Ti, ó meu Senhor Eu quero chamar pra dividir esse pagode comigo Valmezinho, da Bateria Salmo 150 Chega mais Valmezinho Encha o vaso de azeite Deixa o vaso transbordar Olha o varão de branco Já chegou nesse lugar Senhor Salvador É o fogo lá da glória Tá queimando no altar Senhor, 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 Senhor Senhor, Salvador É o fogo lá da glória Tá queimando no altar Enche aí Deixa o vaso transbordar Deixa o vaso transbordar Olha o varão de branco Já chegou nesse lugar Ele já está aqui Senhor, Salvador Fala, Senhor É o fogo lá da glória É o fogo lá da glória Tá queimando no altar Senhor, 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 Senhor Senhor, Salvador Fala, Senhor É o fogo lá da glória É o fogo lá da glória Tá queimando no altar Vou chegar Se você está confuso Vai no mau caminho Vai no mau caminho a caminhar Jesus Cristo, Pai das luzes Hoje vai te iluminar Te iluminar Senhor Ó, meu Senhor Salvador É o fogo lá da glória Tá queimando no altar Meu Senhor, 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 Senhor Fala, Senhor Senhor Salvador É o fogo lá da glória Tá queimando no altar Dizem, Juninho Sinto a presença de Deus Sinto a presença de Deus Sinto a presença de Deus Hoje aqui nesse lugar Nesse lugar Senhor Salvador É o fogo lá da glória Tá queimando no altar Senhor, 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 Senhor Senhor Salvador É o fogo lá da glória Tá queimando no altar Também sinto a presença de Deus Sinto a presença de Deus Sinto a presença de Deus Hoje aqui nesse lugar Nesse lugar É o fogo lá da glória Senhor, 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 Senhor Senhor É o fogo lá da glória Tá queimando no altar É o fogo lá da glória Tá queimando no altar É o fogo lá da glória Tá queimando no altar É o fogo lá da glória Tá queimando Tá queimando no altar É a chama do fogo Do Espírito Santo Ardendo em nossas vidas Glória, vida Valeu, Juninho Muito obrigado Por esta oportunidade Que Deus te abençoe Valeu, homizinho Glória a Deus Valeu Todas as promessas que o Senhor te fez Ele irá cumprir Porque Ele é maravilhoso Porque Deus é fiel Quando você pensar em desanimar Quando Achar que nada mais tem solução Quando Estiver cansado de lutar Acredite o Senhor, nosso Deus Pro seu filho não deixa nada faltar Não pense que estás sozinho Ao seu lado Ao seu lado Jeová está Só Ele mostra o caminho Deus é amor E nunca nos desampara Jesus está no meu coração Na minha vida Tudo pode acontecer Porque nada Vai me afastar Vai me afastar de Ti Senhor Meu Deus vivo Que nunca me esqueceu Deus é fiel Deus é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Glória ao meu Rei Jesus Deus é fiel Ele é fiel Glória ao meu Deus e Rei Jesus Deus é fiel Deus é fiel Entregue o seu caminho ao Senhor Confie nele E Ele tudo fará Quando Quando Você pensar em desanimar Quando Achar que nada mais tem solução Quando Estiver cansado de lutar Acredite o Senhor, nosso Deus Pro seu filho não deixa nada faltar Não pense que está sozinho Ao seu lado Jeová está Só Ele O caminho Ele é amor E nunca nos desampara Jesus Está no meu coração Na minha vida Tudo pode acontecer Porque Nada Vai me afastar De Ti Senhor Meu Deus vivo Que nunca me esqueceu Deus é fiel Ele é fiel Ele é fiel Glória ao meu Rei Jesus Deus é fiel Ele é fiel Ele é fiel Glória ao meu Deus e Rei Jesus Deus é fiel Ele é fiel Glória ao meu Rei Jesus Deus é fiel Ele é fiel Ele é fiel Glória ao meu Deus e Rei Jesus Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel, glória ao meu Deus e Rei, Jesus Ele é fiel, 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 fiel Ele é fiel, glória ao meu Deus e Rei, Jesus Anda cansado, confuso, triste, sem saber o porquê Já foi em muitos lugares e nada de resolver a questão do seu viver Hoje Cristo quer mudar seu rumo, o seu jeito de falar e agir Dê lugar, não tente resistir, resistir Ele vai dar fim aos seus problemas, sua fé deve reagir Se prepare então, chuva de bênçãos a gente vai cair Porque meu Deus nunca falhou e não falhará Ele é poder, é justiça pra determinar Quem se levanta contra um giro, pode cair Em viagens fortes santos, figura aí Levante as mãos da glória a Deus, aleluia É a comunção que cai agora nesse lugar Melhor lugar para se estar, é aqui Segura a bênção, meu irmão, não deixa ela fugir Ele dá força ao cansado E aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor Só Jesus Cristo pode fazer isso Anda cansado, confuso, triste, sem saber o porquê Já foi em muitos lugares e nada de resolver a questão do seu viver Hoje Cristo quer mudar seu rumo, o seu jeito de falar e agir Dê lugar, não tente resistir Ele vai dar fim aos seus problemas, sua fé deve reagir Se prepare então, chuva de bênçãos a gente vai cair Porque meu Deus nunca falhará Não falhará, não falhará, não falhará Quem se levanta contra um giro, pode cair Ele dá força ao cansado, figura aí Levante as mãos da glória a Deus, aleluia É a comunção que cai agora nesse lugar Melhor lugar, melhor lugar para se estar É aqui Segura a bênção, meu irmão, não deixa ela fugir Hoje Cristo quer mudar seu rumo, o seu jeito de falar e agir Dê lugar, não tente resistir Ele vai dar fim aos seus problemas, sua fé deve reagir Se prepare então, chuva de bênçãos a gente vai cair Porque meu Deus nunca falhou e não falhará Não falhará, não falhará, não falhará Quem se levanta contra um giro, pode cair Levante as mãos da glória a Deus, aleluia É a comunção que cai agora nesse lugar Melhor lugar para se estar É aqui Na igreja Segura a bênção, meu irmão, não deixa ela fugir Seu barrafa nunca falhou E não falhará Ele é poder, ele é justiça pra determinar Quem se levanta contra um giro, pode cair Levante as mãos da glória a Deus, segura aí Porque meu Deus nunca falhou e não falhará É a comunção que cai agora nesse lugar Envia anjos, povos santos, segura aí Levante as mãos da glória a Deus, aleluia É a comunção que cai agora nesse lugar Melhor lugar para se estar É aqui Segura a bênção, meu irmão, não deixa ela fugir Porque meu Deus nunca falhou e não falhará Ele é poder, ele é justiça pra determinar Quem se levanta contra um giro, pode cair Pode cair Envia anjos, povos santos, segura aí Porque meu Deus nunca falhou e não falhará Ele é poder, ele é justiça pra determinar Quem se levanta contra um giro, pode cair Envia anjos, povos santos, segura aí Levante as mãos da glória a Deus, aleluia É a comunção que cai agora nesse lugar Melhor lugar para se estar É aqui Segura a bênção, meu irmão, não deixa ela fugir E Juninho, olha a batucada, compadre Tô escutando, ela tá chegando bonita E olha só quem tá chegando aí, rapaz Magno Mato Alô, Juninho, alô, Salgado Tempero do mundo na área Tá brincando? Vou ficar fora dessa de jeito nenhum Vamos que vamos Vamos unir Vamos unir Vamos, vamos comprar pra melhorar Já melhorou Agora que tá bom Vamos, vamos comprar pra melhorar Vai melhorar, Salgado Vai melhorar Eu não sei se não, esse negócio Tô desesperado Vem, pedindo muita unção Magno De dor, coração Feliz Esse é o Cavaquinha, adorador Vale, Salgado Segura, rapaziada Ai, que profetiza, Magno Prazer, serei de Jesus pela vida inteira Porque sua palavra é luz É verdade certeira Meu Deus, a ti agradeço Por ter os seus antes perto de mim E a bela bandeira de Cristo Carrega comigo a sorrir Segura, rapaziada E agora essa massa é chamada O Brasil pra Jesus vai ter que louvar De norte, sul, leste, oeste Parado ninguém vai ficar Do novo a terceira idade Lá do mundo na palma da mão E ver a nação brasileira Essa gente festeira cantando o refrão Vamos, comprar vai melhorar E Deus irá reinar Por todo esse país Louve, pedindo muita unção De todo o coração feliz Vamos mais uma vez Vamos, comprar vai melhorar E Deus irá reinar Por todo esse país Louve, pedindo muita unção De todo o coração feliz Olha aí, Juninho Que maravilha As crianças Que felicidade Todo mundo dizendo no pé Eu tô vendo ali o choque O senhor e a senhora Nossa, vai Do novo a terceira idade, rapaziada Que maravilha Olha o meu bolo de mão pra cima Pra sempre serei de Jesus Pela vida inteira Porque sua palavra é luz É verdade certeira Meu Deus, a ti agradeço Por ter os teus anjos perto de mim E a bela bandeira de Cristo Carrega comigo a sorrir Agora essa nossa chamada Brasil pra Jesus Vai ter que louvar De norte, sul, leste, oeste Parado, ninguém vai ficar Do novo a terceira idade Todo mundo na palma da mão E ver a nação brasileira Essa gente festeira Cantando o refrão Vamos, o pé vai melhorar E Deus irá reinar Por todo esse país Por todo esse país Louvem, pedindo muita unção De todo um coração Feliz Vamos mais uma vez pra cima Vamos, o pé vai melhorar E Deus irá reinar Por todo esse país Feliz Louvem, pedindo muita unção De todo um coração Feliz Feliz De todo um coração Feliz De todo um coração Feliz Quero ouvir, povão Feliz De todo um coração Louvando a Jesus Magno, malta você é dez Você também é dez Vem aí a bateria Anota mil Valeu Juninho Valeu Magno, malta Valeu Jesus Valeu, valeu povão Valeu meu Jesus Olha o povo de Deus aí Toda glória seja dada ao Senhor Toda glória Povão bonito O povo tá dizendo na mão Dizendo na ponta do pé Tô vendo, tô vendo Na mão de Jesus Ação brasileira A minha inspiração É só para Jesus É minha gratidão Por Ele que morreu na cruz Por mim Mas ressuscitou Ao terceiro dia Levou a minha tristeza Me trazendo alegria Jesus Meu amigo do peito Jesus Filho do Deus verdadeiro Jesus A minha inspiração agora é luz Jesus É a raiz de Davi Jesus É o leão de Judá Jesus Jesus A minha A minha inspiração É só para Jesus Só para Jesus Cristo É minha gratidão Por Ele que morreu na cruz Por mim Mas ressuscitou Ao terceiro dia Levou a minha tristeza Me trazendo alegria Jesus Meu amigo do peito Jesus Filho do Deus verdadeiro Jesus É tanta comunhão É tanta luz Jesus É o Cordeiro de Deus Jesus Que em breve está para voltar Jesus Foi Ele que por nós morreu na cruz Jesus É a raiz de Davi Jesus É o leão de Judá Jesus Jesus Filho de Deus Jesus 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 de Nazaré Jesus Jesus Cordeiro de Deus Jesus Cordeiro de Deus Estrela da manhã Jesus 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 Raiz de Davi Jesus Jesus O príncipe da paz Jesus 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 A minha A minha inspiração Uma tocada gostosa Essa é a cozinha brasileira Toda honra e toda glória Seja dada ao Senhor Vinde a mim todos que está Cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Palavras do mestre Jesus Olha Deus A pagode brasileira Adorando o Senhor Jesus Beleza Tudo que tem fôlego Louve o Senhor Aba paz Deus Deus criou o céu, a terra, o mar e o universo Tudo ele fez Criou o homem, os animais e a natureza Tudo ele conhece bem Conhece o bem e o mal A tristeza e a alegria Só ele pode dar A verdadeira paz Que dele irradia Vendo o seu santo altar Meu Deus Ele é poderoso e vai te mostrar E é só Abrir seu coração e se deixar levar E o hino da vitória Alegre você vai cantar E o choro Junto com a tristeza Vão se acabar E a glória De Deus em sua vida Vai manifestar Vem mais sem demora Cristo quer sua vida mudar E a hora é agora Não pare pra pensar Deus criou o céu, a terra, o mar e o universo Tudo ele fez Criou o homem, os animais e a natureza Tudo ele conhece bem Conhece o bem e o mal A tristeza e a alegria Que só ele pode dar A verdadeira paz Que dele irradia Vendo o seu santo altar Meu Deus Ele é poderoso e vai te mostrar Vai te mostrar É só Abrir seu coração e se deixar levar E o hino da vitória Alegre você vai cantar Vem mais sem demora E o choro E o choro E a glória de Deus em sua vida vai manifestar Vem mais sem demora Sem demora E a sua vida mudar E a hora é agora Não pare pra pensar Não pare pra pensar Meu Deus Ele é poderoso e vai te mostrar E é só Abrir seu coração e se deixar levar E o hino da vitória Alegre você vai cantar E o choro Junto com a tristeza Vão se acabar E a glória De Deus em sua vida vai manifestar Vem mais sem demora Vem mais sem demora Cristo quer sua vida mudar E a hora é agora Não pare pra pensar Salgadinho, filho de Deus me libertou Ele tem feito maravilhas na minha vida, Juninho Então conta Vou contar Foi o filho de Deus Quem me ajudou Foi o filho de Deus Quem me libertou E hoje Eu sou muito mais feliz Cristo É meu salvador Foi o filho de Deus Quem me ajudou Foi o filho de Deus Quem me libertou E hoje Eu sou muito mais feliz Cristo Cristo é meu salvador Foram tantas andanças nessa vida Tentando encontrar Uma saída Mas quando encontrei O meu Senhor Corri aos braços dele E ele me libertou Na antiga solidão Nada mais resta Sofri do coração Sofri do coração Hoje faz festa Na rocha que é Jesus Eu me firmei No sangue precioso Eu me purifiquei Foi o filho de Deus 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 Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus E hoje Eu sou muito mais feliz Feliz, 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 feliz Cristo é meu salvador Tomei posse da bênção Tomei posse da bênção Em minha vida Me dei a percorrer O rio de águas vivas E o livre hábito então Me encurralou E a minha opção Foi Jesus Meu salvador Naquele mesmo instante O céu fez festa Daquele velho homem Nada resta O espírito de vida Me renovou E uma intensa luz Em mim, enfim, brilhou Foi o filho de Deus Quem me ajudou Foi o filho, foi o filho, foi o filho Foi o filho E hoje Eu sou muito mais feliz Cristo é meu salvador Oh, 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 oh Foi o filho de Deus Foi o filho, foi o filho den subsequently Foi o filho de Deus Foi o filho de Deus E hoje Eu sou muito mais feliz Feliz, feliz, feliz Cristo é meu salvador Cristo é meu Salvador Jesus Cristo é meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Glória a Deus Toda vez que entro nesse lugar Tiro os meus sapatos pra pisar no chão Porque este solo é santo Solo santo do Senhor Fui lavado e com o sangue Que meu Cristo derramou Me ajoelho e choro aos pés de Jesus De repente vejo uma grande luz Invadindo a igreja São os anjos do Senhor Eles vem com Jesus Cristo Derramar bênçãos e amor Vem Espírito Santo de Deus Do alto lá do céu Vem derrama-se e invade o meu ser Vem Espírito Santo de Deus Pra me purificar Para sempre com Cristo Quero estar Vem Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo de Deus Toda vez que entro nesse lugar Toda vez que entro nesse lugar Tiro os meus sapatos pra pisar no chão Do que este solo é santo Só o santo do Senhor Foi lavado e com o sangue Que meu Cristo derramou Me ajoelho e choro aos pés de Jesus De repente vejo uma grande luz Invadindo a igreja Invadindo a igreja São os anjos do Senhor Eles vem com Jesus Cristo Derramar bênçãos e amor Vem Espírito Santo de Deus Do alto lá do céu Vem derrama-se e invade o meu ser Vem Espírito Santo de Deus Pra me purificar Para sempre com Cristo Quero estar Vem Espírito Santo de Deus Do alto lá do céu Vem derrama-se e invade o meu ser Vem Espírito Santo de Deus Pra me purificar Para sempre com Cristo Quero estar Quero estar Quero estar Quero estar Quero estar Com Jesus Pra sempre Eu te amo Espírito Santo de Deus E aí, Julinho Nascido da água e do Espírito? É, Maurinho Nascido da água e do Espírito Santo E a sua experiência? Foi uma grande vez Quando as águas Eu desci, Senhor O Teu nome me marcou Descobri o Seu poder em mim Hoje vivo o Seu amor Eu recebi Nova vida, novo espírito Novo coração Cântico novo A Ti exaltarei Água viva no meu corpo Vida nova em Cristo Jesus Meu Senhor Descobri o meu caminho E não ando mais sozinho Me receba, me conduz Me conduz Quase posso ver Teu rosto Quase posso ver Teu rosto Tua voz, Pai da luz Oh, meu Pai da luz Todo dia em meu ouvido Como é bom ouvir Tua voz Tão suavemente Jesus Eu recebi Nova vida, novo espírito Novo coração Cântico novo A Ti, Jesus A Ti exaltarei Água viva no meu corpo Vida nova em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Descobri o meu caminho E não ando mais sozinho Me receba, me conduz Quase posso ver Teu rosto Quase posso ver Teu rosto Tua voz, oh Pai da luz Oh, Pai da luz Todo dia em meu ouvido Tão suave, oh Rei Jesus Quase posso ver Teu rosto Quase posso ver Teu rosto Tua voz, oh Pai da luz Oh, meu Pai da luz Todo dia em meu ouvido Como é bom ouvir Tua voz Tão suave, oh Rei Jesus Oh, Rei Jesus Oh, Rei Jesus Tão suave, oh 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 Rei Jesus